E o lado esquerdo, defensivo do Cruzeiro, está se atrapalhando ali com o Adriano, porque o Adriano, jogador habilidoso, está sempre bem posicionado por ali, está ganhando os duelos. E o chute da intermediária, golaço! Gol! Gol do Cruzeiro! Onze minutos no primeiro tempo, um gol sensacional! Ele ganhou a jogada do Matheus Vladimir, viu o goleiro adiantado e arriscou e marcou um golaço mais uma vez. Olha o desespero do Richardson, ainda tentou voar o goleiro do Sampaio Correia, mas não conseguiu evitar, o Cruzeiro está na frente!